Música Olá, meu nome é Giovana, eu sou aluna de gastronomia da Univap e hoje vou ensinar vocês a fazer um macarrão a carbonara. Música Para o macarrão vamos precisar de 250 gramas de bacon ou panceta picado, um leite de alho amassado, uma colher de sopa de azeite, 500 gramas de espaguete cozido, 4 ovos, 100 gramas de queijo parmesão ralado, pimenta do reino e sal a gosto. Para começar vamos colocar o azeite e o alho só para dar um gostinho. Deixe por alguns minutos e tire o alho. Agora vamos adicionar o bacon. Música Enquanto o nosso bacon está fritando, eu vou bater os ovos e adicionar o parmesão. Música Assim que o bacon estiver dourado, vamos adicionar o macarrão, desligar o fogo e depois colocar o ovo. Música Asserte o sal e a pimenta e está pronto. Música Essa foi a nossa receita de hoje, se você quiser assistir novamente é só entrar no canal da TV Univap no Youtube. Espero que tenham gostado. Música Música Música